A internet tem sido fundamental para as pessoas se adaptarem à nova realidade, como o home office, aulas virtuais, produtos e serviços delivery. Mas o universo virtual, Renata Alves, também tem lá suas falhas e armadilhas. Tem mesmo, viu? Os crimes cibernéticos avançaram muito nos últimos meses. Cada vez mais conectadas, as crianças também ficam mais expostas aos criminosos. Segundo especialistas, não se deve proibir os filhos de navegar. O melhor é conscientizá-los dos riscos, como mostra a reportagem de Helene Cortez. Porta do quarto fechada e uma janela aberta para o mundo. Para os pais, uma sensação de segurança. Uma sensação. Tive que conciliar casa, filhos, marido, negócio próprio, então eu tive que me adaptar, né? Também devido às aulas online que as crianças estão tendo, né? Eles acabam ficando mais tempo na internet. E aí foi onde que ocorreu a surpresa que eu tive em relação às crianças e à internet. A mãe pensava nos bolos e as crianças numa receita perigosa. Senhas cadastradas, mais acesso fácil e só um pouquinho de curiosidade de uma menininha de 4 anos. Um dia eu recebi um e-mail dizendo que havia sido feita uma compra com sucesso pelo meu aplicativo e que em poucos dias seria entregue um armário de cozinha no valor aproximadamente de 700 reais. Eu fiquei assustada porque eu já tinha um armário de cozinha, então eu não sabia o que tinha acontecido, né? Então eu liguei na loja. Este era o armário. Na hora eu imaginei que o meu celular tinha sido hackeado ou que o meu cartão tinha sido clonado. Eram só os dedinhos de Manuela. Ela chegou em mim, acabou confessando, falando, mamãe, fui eu que fiz a compra do cartão. Do cartão, é eu que fiz a compra, né, do armário de cozinha pra você porque eu queria te fazer uma surpresa. Para Manuela, um armário de cozinha poderia aparecer em casa como um presente, com a rapidez de um clique. Pode até parecer bonitinho, né, engraçado, mas é uma coisa muito séria, né? Poderia ter sido algo pior. O prejuízo durou pouco tempo, o suficiente para fazer um alerta. Facilitei, né, a entrada, né, dela ter comprado, né, o armário de cozinha porque eu deixo todos os dados salvos, né, pra facilitar a minha vida na hora de eu fazer as compras, né, pelo celular. Nós aqui, como peritos, temos notado um aumento de 400% no número de casos que chegam à nossa empresa para que nós possamos ajudar pessoas jurídicas a passar por um momento de crise, a investigar um problema que aconteceu, um incidente de vazamento de dados, enfim, todos os tipos de problemas que podem acontecer. Nós temos notado que as pessoas físicas também têm recorrido a nós. Os criminosos perceberam as novas vítimas em potencial do outro lado da tela e entenderam que há uma facilidade de acesso que pode deixar as famílias mais vulneráveis neste momento, mesmo dentro de casa. A polícia afirma que a pedofilia na internet aumentou nos últimos meses. Eles vão buscar as crianças que estão jogando, que estão em redes de jogos, bate-papos especializados principalmente dos jogos online. Cuidado com a questão dos videogames que estão conectados à internet, porque isso habilita que essas crianças se comuniquem com outras pessoas que são estranhas na internet. Desvios financeiros, acesso a dados confidenciais, extorsão, outros perigos. As crianças podem acabar vulnerabilizando a família, principalmente porque elas podem passar informações sigilosas, confidenciais, para esses cybercriminosos que estão se aproveitando da ingenuidade dessas crianças. O que fazer? Proibir o uso? Limitar o tempo? Foi pensando nessas questões que especialistas em programas de desenvolvimento infantil lançaram um curso na internet, aberto ao público, para orientar os pais sobre navegação segura. O computador, o tablet, o celular, não vai fazer bem ou mal por si só. Ele é o meio, então depende do uso que a gente fizer dele. Márcio é o professor, um dos idealizadores do programa que inscreveu centenas de pais preocupados com o tema. Se eu só falo para o meu filho parar de usar, que isso é ruim, para. Se eu não demonstro interesse pelo interesse do meu filho, eu não consigo criar esse canal de conexão. Helena participou e aprendeu sobre uma outra conexão que precisa acontecer. Acima da preocupação com esse tema, que é super importante, foi um interesse em uma aproximação com a minha filha. Porque eu me considero uma mãe modelo analógico. E a Yasmin é uma criança, como todas as demais, acredito, na faixa de idade dela, totalmente digital. Então, em muitas situações, eu sinto que eu tenho dificuldade de me conectar com ela. É um caminho sem volta, mas é possível trilhar juntos por ele. Mayla é pedagoga e se inscreveu para aprender como lidar com tudo isso. A principal reflexão dela é que as crianças continuam de olho no exemplo dos adultos. Porque nós também consumimos internet de forma equivocada. E é exatamente pelo nosso modelo que as crianças se sentem autorizadas a consumir. Júlia tem sete anos. Até os cinco nunca havia acessado computadores nem celulares. Com a chegada dessa pandemia, essa quarentena, que a gente acabou ficando confinado aqui em casa, até ela acabou sendo a forma dela se aproximar dos amigos. Então, ela acabou descobrindo os joguinhos online e ela praticamente todos os dias joga. São muitas preocupações da Mariana. Deixar uma criança de sete anos consumindo um monte de conteúdo livre aí na internet e sem filtro. Existem programas que gravam as telas para uma maior vigilância. É possível instalar senhas em aplicativos e redes, restringir o acesso a sites de busca e outros dispositivos e, principalmente, estar perto, mais perto. E entender que sim, dá para usar as telas. Elas são grandes aliadas do desenvolvimento infantil, né? Para o desenvolvimento para a vida. E saber que existem outras alternativas além das telas. E quando elas usarem as telas, que elas usam de uma forma mais produtiva.